Hoje é Dia Nacional do Pescador, a efeméride foi lembrada em todo o país. O ato central aconteceu em São Nicolau, onde foram lançados vários projetos, como a construção do cais de pesca, complexo de pesca e ainda a Casa do Pescador. Investimentos que serão implementados no Tarrafal de São Nicolau. O ato central do Dia do Pescador foi presidido pelo Primeiro-Ministro. Na celebração do Dia do Pescador no Tarrafal em São Nicolau, foi feita a apresentação de projetos ligados à pesca, principalmente o lançamento da obra para a construção do cais de pesca, que para o Primeiro-Ministro Lícius Corrêa e Silva terá um grande impacto para este setor. Terá um impacto muito grande. Primeiro, nós estamos a concretizar um desejo, uma inspiração de há vários anos por parte das pessoas, dos pescadores, de todos aqueles que trabalham no setor das pescas em São Nicolau, que é a construção de cais de pesca. Finalmente está a chegar. Depois, associado a um complexo de pesca, que é uma parceria pública-privada entre o governo e a Eletrotec, que está a investir fortemente no frio, disponibilização de gelo, processamento de pescado, um projeto inovador com muita ambição, vai ter um forte impacto quer na indústria pesqueira, aqui em São Nicolau, particularmente a sucra, como na toda a atividade relacionada à pesca. Também foi assinado o contrato para a construção do complexo de pesca do Tarrafal e casa do pescador, investimentos que, segundo o Ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga, irão proporcionar uma evolução na pesca. Relativamente aos investimentos aqui em Tarrafal de São Nicolau, irão fazer com que haja uma evolução aqui do setor das pescas. Nós, neste momento, estamos a discutir a capacidade, o aumento da capacidade dos nossos armadores em pescar mais, para fornecer à indústria pesqueira, a fábricas como a sucra, como a fresco-mar e a tunlo, que temos em Cabo Verde e, portanto, é neste sentido que estes investimentos e que estamos a apoiar estes investimentos privados para poder criar as condições todas para que se desenvolva a pesca sim industrial e industrial. Segundo o Presidente da Câmara Municipal do Tarrafal, José Freitas, a Casa do Pescador é uma reivindicação antiga dos pescadores para o desenvolvimento das suas atividades. A grande reivindicação dos pescadores e das peixeiras é daqui do nosso município. Então, nós fazemos de tudo para que possamos ter essa Casa do Pescador. Hoje foi uma data muito importante no dia do Pescador, assinar o contrato de programa e que vamos avançar logo com a obra, logo na segunda-feira, avançaremos logo com essa obra da Casa do Pescador, que é uma Casa do Pescador que temos um prazo de construção de 4 meses e que está orçamentada de mais de 4 mil contos. Ao longo do ato de comemoração, foi feita a entrega simbólica do cartão do Pescador e de dois kits de segurança aos pescadores. Obrigado. 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 Obrigado.